ALEXANDRE MARIA VAMO VER Olha que ó Não sei como que foi, cara uma hora quase Uncharted Na ação E na ação que no jogo é da Gaia, mas eles mudaram a dubladora Sim, a voz bem parecida, mas não é a mesma Gaia dos outros jogos Sem contar que aqui a Gaia ficou um azul pedra e no Guarovar 2 ela era marrom Cagada como ela deveria ser Santa Mônica Uma lenda que foi obrigada a entrar nesse meio Kratos se envolveu com os deuses por causa da sua promessa com Ares e a busca por redenção Ele não quis fazer parte disso, afinal Kratos odiava os deuses Verdade As irmãs do destino não puderam controlar As mulheres que controlam o destino não controlaram o destino de um homem careca Dava cabelo pro cara na hora de ser controlado E como sempre, todo o Guarovar tem suas músicas que podem sim ser entendidas de outra forma Por exemplo O Kratos não tem O Kratos não tem É sacanagem Sérgio, a música que pode ser entendida de outro jeito Vamos jogar no Fatback, já que aqui Kratos está no afinado, agora a voar 2 Ah, não. Eles colocaram a Hammer Screen Market Cine em série? Seus deuses, estão no topo do Monte Olimpo, não era pra esse horizonte estar mais por baixo? No caso, realmente na altura do mar e também sem nuvens acima deles? Pera, essa cobra veio do... esquece. Né? Não tá, não. Se eu bem me lembro, a Espada do Olimpo foi feita por Zeus na Grande Guerra para Abrir e os Titãs para o Tartaro, e isso com uma simples enfiada dela no chão. Então Kratos, que pouco sabe dos seus verdadeiros poderes, na maior tranquilidade enfia a mesma espada no ombro da Gaia. É como se fosse um palito de dente no nosso ombro, mas não é só um palito de dente. É um palito de dente que vai banir a gente pro inferno! Nos jogos anteriores, os títulos que apareciam na tela eram locais visitados, já no 3 eles indicam o nome dos personagens, mesmo que ainda vão ser apresentados, ou vão ser introduzidos em seguida. O Deus do Mário solta raio, e agora ele voa! Eu tô assistindo o Liga da Justiça? Boca desse jeito. Você é tão fácil de roubar um Titã dessa forma, porque você ainda prefere invocar os seus hipocampos e enfrentar Krittles ao repetir o show-off mais algumas vezes. É? Vamos lá. A ideia de ter um gameplay em cima de um Titã é genial, mas pensa comigo. Como que a gente vai ajudar a Gaia? Jibóia. Pensa que uma jibóia foi e mordeu o seu pé. Aí você tem uma formiga de estimação e ela tá no seu ombro. E você fala, formiga, me ajuda. Como que a formiga que tá no seu ombro vai chegar no seu pé e te ajudar? Ai, Miep, mas é que a formiga tem uma espada! Mas aí tem uma formiga! Sendo que o que torna a Gaia tão especial, a não ser, é claro, nosso querido roteiro. Porque um Titã foi derrubado por Poseidon e o outro pelo hipocampo sem muito esforço. Essa é a magia que nós temos no começo. Um tornado invocado a partir da Lâmina do Olimpo. Mas cadê as outras magias que nós pegamos no God of War 2? Sempre acontece isso. O Arco de Tifão, Furo dos Titãs, Furo de Cronos, Cabeça da Uriara e Terremoto do Atlas. Para onde diabos foram as magias e como é que surgiu do nada? Não tem ninguém ali na frente, mas então... Então sem me dizer que o Titã batendo literalmente na mesma montanha que Cretos está. Mas ele continua imóvel. Ele é o homem sem alma! E não basta me estar imóvel, ele voltou aos seus primórdios. Segurando as beiradas com as mãos nuas e beiradas de gelo. Porque queimar a mão é só com fogo, né? Aqui vemos um Titã de fogo que se incomoda com fogo. Ai, Miep, mas aqui é o fogo do Helios! Mas é fogo, bicho! Porra! Vou ser sério, cara. Porque eu tenho que ajudar. Não dá pra você seguir. O homem que derrotou uma pilastra pra força dos bíceps. Caiu de uma altura absurda, parando a queda apenas com seus braços. Ganhou um bruseado. Derrotou um deus sem sequer ter esse poder. Abriu a boca da Hidra, empurrou uma estátua com as pernas. Escalou por três dias no templo de Pandora. Puxou quatro pedras para falar com o esquisito. Girou o templo. Matou um megatauno. Sobreveu a ser empalado por uma pilastra. Ressuscitou e matou o deus da guerra. Se tornou o novo deus da guerra. Mas perdeu suas habilidades após enfrentar a inflação. Ressuscitou de novo. Levantou um pedrão para chegar no Titã. Deu de cara no muro. Pediu um minuto para ouvir a palavra de Esparta. Desceu a marreta. Levantou um prédio. Empurrou o teto com a força das pernas. Praticou o parkour e novamente desceu a cara na parede. Teve que disputar o precioso gongolo. Foi capaz de segurar os dedos do Titã. Esquentou o rabo na Fênix. Teve um pulso firme. Prefriu derrotar os Bilbes ao brincar com eles. Salvou os Titãs no passado e escalou o Olimpo no futuro. Mas ainda tem problemas para abrir um baú e levantar um portão. Se nós fechamos a porta. Oxi, como que o Centauri entrou aqui? Ainda mais que a passagem foi destruída por Gaia. E realmente, não faz o menor sentido do Arya estar aqui preso nessa câmera. Sendo que no God of War 1 ele virou uma bomba atômica. Ah... Eu achei que a Gaia fosse feita de pedra. E não de texturas mal renderizadas. O verdadeiro guerreiro não escuta, Poseidon. Deixe a merda e me enfrenta! Mar. Eu não estou vendo mar nenhum aqui. E é verdade, a Batalha do Deus dos Mares é feita no ar. Que que é? Vai soltar a Raia agora também? É verdade, ele solta. Você não desrespeitou os deuses por último tempo, Kratos! Dentro no tempo, depois tem mais... ...quê é que é isso? Bagulho, rapaz. A Batalha de Poseidon se resume em ele ficar olhando apenas Kratos, batendo nas gás dos hipocampos. Enquanto ele joga um choque aqui e outro ali. Gaius, você conseguiu prestar Poseidon na parede? Por que você não continua repetindo isso? Ainda mais quando Kratos atordou. Ela fica apenas assistindo. E quem também gostou do Netgeal foi o próprio Poseidon. Porque ele tem uma mão livre, mas ele vai assistir Kratos bater nele. Dava pra ver que o peito de Poseidon era o seu ponto fraco. Mas como Kratos sabia que, de fato, aquele não era o Poseidon na sua forma suprema? E, meus, parabéns, Poseidon. Você preferiu chegar na sua forma final para derrotar o Kratos ao invés da Gaia. Afinal, se você tivesse tentado derrotar a Gaia, Kratos não teria libertado ela para ela te dar esse socão. Zeus, eu deveria ter mantido você onde você é. Nã-nã-nã-nã. Não foi isso que a Tena disse no final do Guarovar 1. Ela disse que... Os deuses não podem permitir que alguém que fez algo tão bom por eles morra pelas suas próprias mãos. Vocês é que permitiram que Kratos se tornasse um deus. Pela terceira vez, deuses sangrando em vermelho. Sena deveria sangrar em dourado, chamado Aikor. Mão ao dedo. Sacanagem. Que tal a destruição do seu irmão que provocou um tsunami? Mas, pelo visto, você não se importava tanto assim com ele, né? Zeus, espera Kratos matar o seu irmão, fazer um discurso, para aí sim resolver enfrentá-lo. Mesmo papo furado, Guarovar 2. Sobra no caso, nós temos um pouco mais de gameplay. Uma vez que, lá, Zeus sabia do que Kratos estava fazendo, mas ele esperou ele voltar no tempo para então agir. Já aqui... É... É a mesma coisa. Será que é porque você nunca aprende que não deve se escalar a parede com as mãos nuas? Tá, tudo bem. Ele ainda tentou usar a lâmina do Olimpo, mas era tão difícil ele colocar as correntes em uma árvore e dar um nó? Sem contar que, novamente, a lâmina do Olimpo, uma arma super poderosa, sequer incomoda a Guia rasgando a pele dela. Segunda vez no mesmo jogo que vamos entrar no ouro do Kratos, sendo um flashback dentro de um flashback. Sacrifício? Quantas vezes eu vou ter que te dizer que você é que não leu os termos de uso quando me deu a sua alma para o Ares. Você tá leu o Tramil dando um contrato, você não tá dando culpa da minha. O homem que derrotou o Deus dos Mares, saindo assim, se fera, eu caíro em um rio. Pela segunda vez... Engraçado que tudo tá sendo pela segunda vez nesse jogo, né? Mas vamos lá. Pela segunda vez, vamos perder a nossa vida, itens e magia, somente pra deixar o game maior e com mais desafios. Mas espera, nós estamos perdendo nossas vidas para almas? Que estão mortas. Ou seja, eles estão roubando a vida na morte. Sendo que, de acordo com a nossa querida mitologia grega, material de onde God of War retira sua inspiração, porém não respeita, quem mergulhasse no rio Stygia ficaria invulnerável. Ou seja, acima do poder de um Deus, já que deuses podem morrer e a vulnerabilidade está acima disso. Hein, mas você disse que God of War não respeita e você agora disse que deuses podem morrer? Sim, na mitologia grega, deuses podem sim morrer, porém não da forma como Kratos faz, que é na porrada, soco e bomba. Lá eles morrem caso mortais parem de acreditar neles, ou seja, perderem a fé. E vocês repararam que até agora eu não reclamei do fato do Kratos resistir a grandes impactos, caia de grandes alturas e tudo mais? Então, é que ele ainda era um deus por ter adquirido de volta a lâmina do Olimpo lá no final do God of War 2. Mas e agora? Kratos cai no rio Stygia sendo um deus e mesmo assim perde as suas vidas em magia. Agora eu te pergunto, não seria mais simples no God of War 1, ao invés dos deuses falarem pra Kratos ir lá no caramba, pegar a caixa de Pandora e tudo mais, simplesmente terem aberto um portal aqui no rio Stygia e mandado o Ares pra lá? Afinal, eles não poderiam entrar em guerra com ninguém, mas nada constava no contrato que teleportar pessoas, ou no caso deuses, era proibido. Aqui, sem pecado, é só uma observação mesmo. Nossa Sempre tem bagunças E os prevenções Sempre tem disputas Com essas coisas Muito prazer Sou E Arsh Atena, uma deusa da sabedoria está dizendo que matar pessoas é um propósito. Ah, mãe da polícia? Ah, eu queria fazer uma denuncia contra um deus. Atena! Eu ia chamar o manicômio pra você fazer isso. Nós não sabemos quanto tempo levou para a Atena voltar em uma existência maior, mas se formos levar apenas em conta o tempo de Kratos, sequer passou um dia desde que ele matou no God of War 2. Como que a Atena tá sentindo nossa falta? E é sério que alguém sentia falta de Kratos? Você queria que ela se parecesse que como? Uma paulistana jogando lixo no chão? Kratos fala como se realmente soubesse que a Atena está aqui para ajudá-lo, mesmo sabendo que no jogo anterior ela se sacrificou para salvar Zeus. Mesmo que soubesse, não seria melhor Atena falar com calma, em vez de apressá-la? Afinal, ela é a deusa da sabedoria? Eu, pessoalmente, achei muito mais fácil derrotar um deus que ficou grande, soltando raio de vez em quando, invocando umas sirenes, do que enfrentar um maluco que é o deus da guerra, ou seja, ele tem habilidades de guerra, nos colocou contra nós e fez vários estágios também. Sério, Zeus foi bem mais fácil do que o Ares. É verdade. Concordo. Papo furado! Os roteiristas simplesmente não tinham mais o que inventar para ter gameplay e história nesse jogo. Afinal, God of War 3 nada mais é do que um God of War 2.5, uma vez que cada jogo da franquia teve uma história independente. Já esse daqui começou exatamente onde o outro terminou. E onde que o jogo quase terminou? Sim! Com Kratos quase matando Zeus se não fosse Atena, e em nenhum momento ele precisou dessa tal chama do Olimpo. Ele só voltou do tempo. Sendo que na real nem precisava. Ele só desceu a porrada nos eus e quase derrotou ele. Engraçado, essa foi a mesma coisa que eu disse quando eu fui stalkear a minha ex. Atena atravessa Kratos, algo sólido, mas segura suas espadas, que também são sólidas. Ela é sólida ou não? É uma deusa, cara, pô. A deusa da sabedoria agora virou um mago de RPG. Deu uma alpada. Parabéns, Kratos. Eu tô ignorando esse quatena pela ser rápida com as palavras. Resultaram em um simples destrua a chama. Mas afinal... Cadê a chama? Eu tenho que chamar ela ou o que eu faço? Barra de magia real e querida, senão que ainda não temos magia. Ah, bom. Achei que estaríamos no domínio do deus do submundo e não seríamos vistos por ele, mas peraí. Se Hades está nos vendo e sabe que somos fracos e não estamos impostos da Lâmina do Olimpo, por que ele não avisa Zeus sobre isso? Zeus derrotou Kratos no começo do God of War 2 porque sabia que ele havia voltado a ser um mortal, coisa que nós estamos bem próximos de ser no momento. Então, por que Zeus ou então os outros deuses não vêm agora tentar nos derrotar? Finalmente, nós temos uma magia exclusiva do Kratos, algo voltado para o deus da guerra, então sendo seus aliados, e não sendo algo roubado de algum outro deus. Medusa, Euryali e Esteno. Na mitologia grega existiam apenas três górgonas. Quarta vez que eu estou falando disso, mas o roteiro insiste em colocar mais de três górgonas. E o mesmo vale para o Minotauro. 150 metros são perto demais para Pírito. Pírito é um perito em mentir. Diz-se que o arco era seu, mas é de Apolo. Aqueles que buscam ser julgados devem primeiro concluir um desafio. Ah, mas não mesmo. Ao chegar no mundo dos mortos, as almas seriam julgadas instantaneamente. Mas ok, digamos que tem um desafio. Como que almas mortas... matariam almas mortas? Ainda mais que as almas mortas desse jogo se aproximam muito mais de um matador de otaku, ou seja, elas não têm arma. Por que os deuses de Olympus e a ordem de Zeus, nós somos os três judges. Face o seu final julgamento, mortal. King Iacus has found you wanting. King Radamanthus has found you worthy. It falls to me, King Minos, to make the final decision. Your future is cloaked in shadow The realm of the afterlife is not yet ready for you Beyond that door waits your destiny Com o clichê de atrás de tal coisa, eu sou o destinante à guarda Mas vamos lá, os três juízes não julgavam dessa forma Minos realmente tinham voto decisivo Porém, Aikos julgava as almas europeias E Radamantios julgava as almas asiáticas E ao contrário de três tatuas falantes Os três juízes eram realmente três pessoas em carne e osso De tantas almas mortas, assim como no Chains Kratos encontra justamente algo que envolve a sua filha Quarto jogo lançado E Kratos, o homem que selou seu destino com o deus da guerra Matou sua família e sofreu uma maldição para que todos conhecessem o que ele fez Mas ainda se fica surpreso quando alguém diz que o conhece Isso aí, Ares Espere que eles conseguirem juntar toda essa força novamente para isso E sim você resolver enfrentá-lo E não foi Zeus que disse que eles deveriam acabar com essa praga Para que o Olimpo prevaleça Por que esperar? Menino bonito Menino bem feito Menino formoso Mas por que quando eu estou fazendo um upgrade o som parece que é alguém mijando? E ciclone do caos Durante todo o gameplay as asas de Icarus se dissolvem após muito tempo de uso Então o que explica eu pegar essa massa de arquente e elas permanecerem durante todo o tempo possível? Sendo o que? É aquilo que eu disse lá nos pecados do Galá Voar 2 Na metodologia grega as asas de Icarus derreteriam após ele voar muito perto do sol Zeus aprisionou um Hephaestus nessa caverna Mas Hephaestus não menciona em nenhum momento que sofreu uma maldição para ficar grande ou não Então por que ele está desse tamanho? E por que o Hephaestus parece refeito de plástico Olha, pra um cara que busca apenas um olimpiano você já matou vários olimpianos Não, encontra-la não A Atena diz que você precisa destruí-la O homem que girou o templo de Pandora tem dificuldades para girar numa sala Nessa cutscene, assim como várias outras durante o gameplay, as espadas de Kratos não estão em suas costas Exatamente, Pandora! Você seria ótimo com os pecados Kratos chegou aqui sem as espadas em suas costas e agora elas apareceram nas suas mãos Sendo que na cutscene ele estava com a lâmina do Olimpo Onde o carecão guardou a espada Ares é masoquista Vou remover o pecado Hades Fica p*** por Kratos matar Persephone, a sua rainha lá no God of War Chains of Olimpos Mesmo sabendo que essa foi uma tarefa dada por Atenas Senão a mulher ia destruir o mundo E a placa diz que Persephone era a rainha dos mortos e esposa de Hades Coisa que é verdade Mas quando eu joguei o game da primeira vez eu realmente acreditei que era apenas isso Porém, no God of War Chains of Olimpos diz que ela era uma deusa Coisa que ela realmente é Deusa das ervas, flores, frutos e perfumes Mas peraí, se o Posseiro quando morreu inundou os mares Por que Persephone quando morreu lá atrás então não matou as ervas e as flores? E os frutos? É, Santa Mônica tentou corrigir dizendo que ela era apenas uma rainha Mas o estrago já estava feito Kratos derrotou um deus sem sequer ter o poder da caixa de Pandora Como o Kratos sabia que tinha que fazer um p*** de Onigua pra entrar na estátua pra enfrentar o Hades? Beleza, não tem outro lugar pra ele ir, mas Por que ele não abriu uma outra parede em vez de não? Ele falou, essa é a estátua da Estranha Vou quebrar a estátua Pode ser aquela parede? Pode Mas vou na estátua Mas nós entramos numa estátua e o que tinha dentro dela era uma arena de batalha Você disse, pecados? Massacro não Kratos só deu um fogo e punch com a manopla do Thanos Como que alguém luta pra não perder a sua alma? Força de vontade? No God of War 2, Kronos só resiste por alguns segundos graças ao Atlas Mas desde quando as correntes do Kratos são tão grandes a ponto de empinar uma pipa com o Hades? O Deus dos Mortos perdeu a sua alma e está morto O Deus da Guerra perdeu a guerra A Deus da Sabedoria é uma idiota O Deus dos Mares solta raio Como é que o Deus dos Mortos morre? Para de pecar mesmo, Roteiro Pois Kratos acabou de pegar as garras de ar e já aprendeu a tirar uma alma E não é uma alma qualquer, é uma alma de um Deus Kratos Ah, a gente só saiu do buraco O que isso implicaria que derrotemos o Hades? Tal filha, tal pai Efesto seria ótimo com os pecados Aí que tá uma coisa que me deixa um tanto quanto confuso No God of War 2 descobrimos que ser um Deus não necessariamente você nascer assim ou se tornar um Mas sim se tratando de poder Logo, nós somos deuses Mas ainda assim precisamos de uma alma de um Deus No caso, a de Ares pra atravessar o portal Caso você ache isso pra lembrar o jogador que Kratos quer a morte de Zeus É apenas um Lorde disfarçado Tá vivaço Você Você tem a altura do Empire State Building Mas ainda assim quer a ajuda de um homem de 1,90m? Mas claro, como é que eu posso te ajudar? Desencrevando a sua unha, tirando a cera do seu ouvido, arremelado do teu olho Ou entrando no seu cérebro pra ver qual parte vem tamanho de notícia? Defina a batalha, Gaia 10 titãs versus 5 deuses Eu chamaria isso de briga de rua, mas tudo bem O titã de fogo de novo se incomoda com fogo Por que Helios parece um reino de Playstation 2? Nós estávamos escondendo o rosto para não levar dano Mas aparentemente agora não estamos mais e nada acontece feijoada E a luz ainda bochecha dele? Tipo um tesouro? Helios é o Kiko Você não vai com a minha cara? Ué, eu achei que você estava atrás apenas de um olimpiano Eu até entendo a cabeça do Helios revelar passagens secretas Mas buracos numa parede invisível E caixas que são tangíveis Essa parte e a música são incríveis Mas novamente, as as que se desintegram em qualquer momento do gameplay Nessa parte passam intactas Principalmente pela força que esse vento, ar quente nos empurra pra cima Era não só pra elas estarem queimadas, mas também como o rabo do Kratos Mas um titã que não tem pinto Olha esse cara Espera até que você veja o... Não, 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 não Olha o que, parece que esse cara... Tô falando do mesmo, né? Olha o top of his head Eu também queria entender Não é nem o fato da Caixa de Pandora estar aqui e coisa e tal Mas sim o porquê dela estar em volta na Chama do Olimpo Efesto disse que a Chama é conhecida por todos os verdadeiros filhos do Olimpo Logo, ela já existia há muito tempo Então, como que a Caixa foi parar ali? Sem contar que a Caixa ficou perdida em Atenas Com a Chama sendo letal para qualquer um que toque nela Como ela pode ficar aprisionada nesse local? Então, você quer me dizer que Zeus ordenou a criação da Caixa de Pandora Para aprisionar os mares da Grande Guerra Mas permitiu no God of Auron que Atena escolhesse Kratos Para derrotar o Ares com o poder da Caixa? Amnésia é uma merda! Ataque e matar o Ares foi fácil assim Beleza, a animação é legal Tá, no momento dizem que os juízes decidem o futuro dos julgados Agora eles também determinam a liberdade da corrente do Olimpo Sendo que aqui diz que é somente pela força e vontade de uma pessoa Quê? É outra terceiro Terceiro que seria ótimo com os pecados Parabéns, Hermes Se Kratos recebe a perna de Hermes Então não era para o osso também estar cortado no mesmo lugar? Ainda mais a espada de Kratos emana fogo Logo, existe uma coisa chamada cauterização Tipo sabre de luz Mas mesmo assim, Hermes sangue em vermelho O Mensageiro dos Deuses também abrigava um efeito colateral para a humanidade Mas... Besouros? Eu sinceramente esperava algo do tipo as encomendas paradas em Curitiba Olha só se não são as Sirenes E novamente não sendo fiéis ao que são Já que lá elas viviam nos mares God of War não é God of War, sem uma escadinha espiral Bom, também não era entre outros deuses Mas você sequer tentou dialogar Caraca, vamos cantar muito caras Favorito? Favorito no que? Em querer matá-lo? Ah... Não? A teda é quem escolheu Kratos para derrotar o Ares Zeus, assim como os outros deuses, ajudaram ele com magias Não, ô bambã O Kratos aceita tudo sozinho Opa E você é a senhora P... O homem que derrotou o deus dos mares Caiu em um rio e quase voltou a ser mortal Alguentou o mafo do Hefesto Empinou pipa com o deus do submundo Deu uma mãozinha para Gaia Fez a cabeça do deus do sol ver a lua Levantou o voo com fogo no rabo Teve de aguentar o stand-up do Felipe Andrioli Mas ainda assim por sua ajuda de uma mulher Para segurar um mecanismo que o beijo não estava conseguindo Olha, nada contra ela ser mulher Ou ter que fazer isso Mas se o próprio Kratos tem toda essa força E estava com um problema para segurar Como que a princesa do pocedor Que estava preso numa corrente E ficou pedindo ajuda para ele toda hora Conseguiu ter tamanha força O mundo está um caos Descobri que Zeus está me observando E pode aparecer a qualquer momento Mas é claro que eu posso parar um minuto Para brincar com beijo Porque essa morena é mais bonita que a Afrodite Sendo que a Afrodite era a mulher mais linda do Olimpo Todos os deuses estão contra Kratos Mas a Afrodite é a única que quer dar para ele Dar uma chance no caso É, ele está pensando em como arrumar aquela engenhoca Ele só está esquecendo que ele tem asas Que são capazes de levar até lá Incrível como traição para algumas pessoas é algo normal, né? Outro Deus da Guerra? Mais, isso quer dizer que o cara estava sabendo Mas ficou feliz em imaginar que a Afrodite estava voltando para ele Gado Vida de gado Esse é gado Opa, vamos lavar a roupa suja. Novamente, eu disse lá atrás, Ciseus não queria que a Katia caísse mãos erradas e confiou em Efés sobre que ninguém poderia encontrá-las nas costas de Kronos, porque ele permitiu os eventos do God of War 1. Em outra, Zeus ordenou que a caixa fosse feita por Efés para que os mares da Grande Guerra nunca fossem libertados. Zeus, conhecendo que a Chama do Olímpico mataria qualquer um que a tocasse, é sério que ele acreditou que a caixa em uma salinha de espera era mais seguro? Beleza que o carecão escalou o templo durante três dias com as mãos nuas, mas logo observa se que era algo possível. Que tal Zeus, já que Kratos tinha salvado ela da Grande Guerra? Mas peraí, como você sabe disso? Ninguém te convidou pra festa. Kratos salvou os titãs do passado e veio diretamente pro futuro sem conversar com ninguém. Olha, no God of War 1 você tava no sol quente, sem protetor solar e sem poder parar de gatinhar. Cara, eu acho, mas assim, eu só acho que o Tartar é o lugar muito melhor pra você estar. Porque olha pra você, no God of War 1 você tava cansado, tava triste. Aqui você tá legal. Parece que tomou um Kratos velhote. Eu sei que é uma batalha incrível, mas esse é o momento do game onde simplesmente a Santa Mônica fala F*** seu bagulho de ser em seguida, então vamos utilizar o mesmo assassino lá do começo do game. Formiga, uma formiga. Uma formiga é um animal muito forte, mas ela é forte pro tamanho dela. Ela sabe as alimentações dela. Agora, imagina que você é o Bambam. Sim, você é monstro, forte e tal, mas agora imagina que a formiga andou no seu way, ela tá andando. Me diz, você vai pensar, mas você não vai pensar nem duas vezes em libertar o monstro que tá em você e você vai esmagar ela. Agora pensa, a Sony vai e lança um jogo onde o protagonista é uma formiga e o boss é o Bambam. A formiga derrota o Bambam. Você vai levar a sério? Você não vai, né? Ui, os seus olhos, meu amor. O homem que levou três dias pra escalar o templo de Pandora com as mãos nuas caiu da mesma altura em menos de dez segundos. É sério, vocês têm noção que o cara caiu em dez segundos, o que ele escalou em setenta e duas horas? Ainda mais agora, onde a câmera se afasta, nós realmente conseguimos ter noção da real proporção do Kratos para o Kronos. Agora eu te pergunto, como que o carecão demorou três dias pra escalar o templo com o Titã sendo desse tamanho? Ah, velho! Ai, você está aí! Tá, e você não vai fazer nada? Você só vai ver a gente caminhar pelo seu corpo? Formigas, vamos falar de formiga de novo? Vamos! Quando uma formiga está andando em você, você se sente na hora, não é? Então, e quando ela te pica? Eu sei que tem gente que gosta de uma picada, mas normalmente você já vai bater na sua pele assim que ela te picar, sem sequer olhar onde ela está. Onde você sentiu, você já vai meter a mão. Agora, nós estamos fazendo a coisa ainda pior, mas o Kronos só percebe depois que a gente estoura a espinha. Brincar no corpinho? Ui, pode brincar. Quando ela estoura a espinha? Não, aí está trolando. Existe uma coisa chamada deslocamento de ar. O garecão segurou a mão? Segurou, mas e o ar? E o ar que veio antes? Não, não sei. Sei lá, que tal você olhar a sua mão de novo ou ficar com ela suspensa sem o menor motivo? Mesmo que a mão não estivesse doendo, o normal seria você balançar ela e não ficar, ó, ó a minha mão aqui, ó. Eu tenho uma melhora, seu doente. Você poderia ter se soltado nessas correntes faz tempo, mas está fazendo isso agora? Oxi! Caraca, não é o menos poder dele. Esse cara é doente, velho. Ele tem a p*** de um ciclope saindo do furum quando ainda se pergunta onde nós estamos? Caraca, não é o que te tampou, cara. Fala sério. Que ideia genial. Engoli vivo um cara que tem duas espadas. Pedra. Vocês se lembram lá atrás, no Coral War 2, quando a Réia troca as vezes por uma pedra? Então, é essa pedra. Isso realmente é uma coisa legal. O que é estranho é que o Cronos nunca digeriu essa pedra. O que eu queria? Tu nem está olhando para a gente. Mas digamos que você sabia que a gente queria a pedra do seu rim. Você só ajudou a gente nos engolindo. Maldito cabeçudo. Cada vez que a gente se aproxima do Cronos ou se afasta, o tamanho dele aumenta ou diminui. Nesse momento, a gente consegue chegar do queixo até a cabeça em menos de 5 segundos. Ah, você tem fator de cura ou o quê? Porque você tinha sido destripado e agora está vivão? E como você teve um filho com a Réia se você também não tem pinto? E não é só pinto que não existe, mas a física também. Quanto maior o objeto, mais devagar ele se move. Mas Cronos reage como se fosse um humano qualquer. E o mesmo humano que no começo do jogo ficou chorando que não conseguiu segurar na Gaia, agora ele só ficou observando o espetáculo. Não vai não, essa arma é uma porcaria, a pior de toda a franquia. Uma mini pedrinha virou uma arma com correntes prontas. E eu aqui achando que dois bações desnecessariamente grandes viraram um chapéu, que era algo estranho. Pela primeira vez, alguém tentou matar Kratos por um bom motivo. Todos aqueles que tentaram até o momento sempre foi para manter o Olimpo, mas Hefesto pouco liga para isso. Ele quer apenas salvar a sua filha. Parece que os servos do Olimpo estão morrendo por causa de uma praga. Mas por que essa praga não afeta o Kratos? Não é porque ele é uma praga que ele... Enfim. Um cálice. Eu já vi diversos por aí. Mas esse em especial eu vou guardar na minha bunda. Esse cara. Aqui está a explicação da era estar meio alterada. Não foi o vinho que ela estava tomando, mas sim essa pedra. A gente controlou Kratos com esse tipo de câmera. Mas Kratos é as coisas em primeira pessoa, assim como mostra no final do game. Então, o que ele faz para conseguir ver esse tipo de encaixe pelo olho da estátua? Duas ideias. Primeira, ele deixou de ver pelos seus olhos e está vendo pelos olhos da estátua. Segunda, Santa Mônica, porque não faz sentido. Mas digamos que seja isso, Kratos está vendo pelos olhos da estátua. Ele não está tendo nenhuma estranheza em controlar o seu corpo pelos olhos de outra coisa? É outra quarta pessoa que seria ótima com os pecados. Parabéns, Hera. Para o cara que ignorava a estátua falante que busca a Pandora apenas como uma chave para destruir a chama, tu matou a Hera por causa que ela xingou a pessoa que você sequer conhece? Hera, uma deusa fertilidade do casamento é responsável por fazer toda a flora do Olimpo morrer. Ai, mas é que as flores dão uma ideia do casamento. Eu achei que o que dava a ideia de casamento era alguém bêbado. Ah, entendi. Você não virou água, Ares uma almôndega, Ares uma mudou sem cabeça, Hermes sumiu e Efésico aparecendo eu enquanto estou dormindo. Mas a Hera não sofreu nada. O que de fato faz um deus sumir ou não quando morre? Novamente, temos as asas de Ícaro, mas vamos resolver tudo na ignorância. Se o ralo foi fechado e continua caindo água, não era para cessar a transbordar? Misteriosamente, um bosque não é um deus. Meu Deus. Assim, qualquer pessoa tem acesso ao labirinto, meu querido. Por mais isso, tudo bem. A gente matou o Ícaro, matou. Mas sua pergunta não faz o menor sentido. E já era para você saber que o seu filho está morto, porque também já era para você estar morto. Você está preso pelos braços por correntes. Sabe onde o seu sangue está? Eu também não sei, mas não está circulando bem. Kratos preferiu montar o cubo mágico, desafiar o labirinto, matar Dédulo ao voar até Pandora com suas asas. Eu não estou entendendo, Kratos. Por mais que ele é careca e daria para ver exatamente o que ele pensa ou o que passa na cabeça dele, não faz sentido ele estar se preocupando com Pandora. Ele acabou de conhecer ela, senão que antes ele simplesmente a ignorava. E foi bem ignorante tanto com ela quanto com Hefesto. Eu que estou jogando não tive um apego emocional com o personagem. Imagina o Kratos, que é o Kratos. Pandora passou o game inteiro pedindo para ser libertada. Agora que ela está livre, qual o sentido de ela seguir Kratos? Ela ainda não sabe o propósito que ele tem para ela. Sim, ações significam mais, mas falaram e machucam tanto quanto. Alguém, por favor, interdita esse cara? O carecão consegue ser pessimista sobre tudo. Tipo, será por quê? Será porque ele é careca? Pô, não tem o cabelo. Ninguém vai ter cabelo também. Há um pedaço de tecido no chão escrito com sangue. Como que o senhor conseguiu escrever? Escreveu uma mensagem com sangue. Você está preso, amarrado, sem circulação. Primeiro, como é que você tem sangue? E ainda diz, não nos conhecer, mas nos chama de espartano. Kratos, ao contrário do exército de Esparta, não tem nada que eu pudesse dedurar. Hein, mas você disse que todo mundo conhece o Kratos. Por que o homem sem sangue não veio conhecer ele? Porque ele acabou de dizer que não conhece a gente. E, tipo, se ele não conhece a gente, ele não sabe que a gente é espartano, entendeu? Beleza, esse é o nosso plano. Levar o labirinto e tal. Mas Pandora, você não sabe que a gente queria fazer isso. A gente não te falou. Olha só quem tomou Red Bull e lembrou que tem asas. Quando eu falo que metrou na Grécia, não dá nem muito certo. É por isso. Ele simplesmente resolveu para o submundo se jogando do limpo. Essa parte no Very Hard. Em um momento, caímos durante dois minutos da caverna, estou submundo. Já em outro, voltamos em menos de trinta segundos. Ah, eu comecei a gerar essa alavanca, mas agora é o que eu estou me perguntando. Estou gerando ela pra quê, afinal? Atena disse que nós precisávamos destruir a chama do limpo para acessar a caixa de Pandora. Então descobrimos que para fazer isso é necessária a própria Pandora. Se nós temos a Pandora, por que a gente está subindo uma corrente com um labirinto? Mas é que a Pandora falou. Quê? O que tem que a Pandora falou? Ela estava dormindo quando chegou. Ela não estava sabendo de nada. A única coisa que subir o labirinto realmente serviu foi para a Pandora vir junto. A tal corrente do equilíbrio foi quebrada e não desequilibrou foi a nada. Principalmente o labirinto, as caixas chegaram completamente destruídas aqui em cima. Kratos girou tudo isso sem saber exatamente por que ele estava girando. Ai, Meph, para! Vou estar esquecendo que ele subiu a Pandora até aí! Esse careca safado já levou ela no ombro durante todo o labirinto. E no God... Olha o microfone. E no God of War de 2018, ele carregou o átricos. Me diz, como que ele não pensou em fazer isso? Ai, Meph, é que a ideia passou deslizando na cabeça dele. Deve, nisso você está certo. Mas você quer me dizer que sendo o deus da guerra, te faz também ter a noção de onde crianças que não são crianças estão escondidas? Sim, ele sabe, mas você não. Você nasceu a partir da chama do Olimpo, mas em nenhum momento você sabia que deveria se jogar nela. O homem que derrotou o deus dos mares. Caiu em um rio e quase voltou a ser mortal. Alguentou o bafo do Hefesto. Empinou pipa com o deus do submundo. Deu uma mãozinha para Gaia. Fez a cabeça do deus do sol ver a lua. Levantou o voo com fogo no rabo. Teve de aguentar o send-up do Felipe Andrioli. Segurou os dedos de mais um titã. E tirou a pedra do seu rim, ficando louco de pedra. Pegou um atalho para o submundo. Subiu o labirinto, girando uma lavanga. Mas ainda tem problemas para segurar uma criança. Olha só quem esperou matar o panteão inteiro para aparecer. É disputa de grito. Eu quero participar também. O que ele cheia de fazer literalmente o que lhe é pedido. O jogo pode ter todos os seus efeitos. Mas essa direção de arte para a Batalha dos Eus é simplesmente incrível. Soco. Eu acho que esse soco era para as cabeças terem ido longe. E não o corpo todo. Ué, você está correndo na corrente? Você não estava naquela coluna? Eu vou ficar aqui te olhando. Santa Mônica! Such chaos. Todo esse caos poderia ter sido evitado se todos os deuses tivessem lutado juntos. Ou você ter aparecido antes. Para quem não estava conseguindo segurar com as duas mãos, você está indo muito bem, hein? E porque a Gaia cada vez que aparece fica mais estranha. Agora ela aparece com um papel de presente com aquela textura de pedra. Sabe aqueles presépios de vó, então? Eu estou é chorando. A qualidade desses diálogos é fabulosa. Eu vou te arrebentar. Sim! Vem cá! Vem pra cá, né? Eu sou. Meu Deus. Toma, me sentou. Toma, me sentou. Toma, me sentou. Eu sou lá atrás do amor de nós. 1 2 3 5 5 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 Os caras são as músicas que ele tem... Meu irmão... Alambecego... Pior que parece isso mesmo... Mas na moral, essa trilha é maneira, é muito bonita... Ok, Kratos tá defletindo o ataque de Zeus, mas ainda assim... É a lâmina do Olimpo, afiada, e tu tá parando com as mãos nuas? Morreu, finalmente? É isso... É assim que a sua vingança termina... Tu secou o velho procurando ele em todos os asilos... E quando você encontra, só tira a espada... Valeu, falou? Eu sei que o game não acabou, a gente sabe... Mas Kratos não... Ele tira a espada do peito de Zeus numa boa... Não fala, não demonstra nada... Sério, você pensou, você tava indo pra onde? E claramente ele não aprendeu nada ao tentar matar o Zeus com a lâmina do Olimpo... Vocês perceberam que Athena só voltou nesse game, pois ela também foi morta assim? A lâmina do Olimpo, aparentemente ao matar um deus, tem um efeito contrário... Ela faz um espírito físico dele... Não! Não, pai, não! Kratos matou as duas de uma vez ao tentar o combo dos cinco quadrados... E não ao porveres... Kaliop não teria tempo de ver a mãe morrendo... Vocês entendem que nada disso tá acontecendo de verdade... Não é a família do Kratos falando com ele... É o Kratos falando com o próprio Kratos... Ele tá tentando buscar a esperança dentro dele... Então ele pensa que... Pra esquecer o passado, pra ele se perdoar... Ele tem que esquecer tudo o que ele fez... Tipo, matei todo mundo... Beleza! Mas eu me perdoei! Ô, seu animal, não é assim! Só porque você matou uma pessoa e você se perdoou... Não quer dizer que a pessoa vai te perdoar! E isso vale pra qualquer coisa! Que verdade! Por que que a deusa da sabedoria às vezes parece que é a deusa das ervas? Athena, você não disse isso no final do Garavó 2! Ah, sim! Você aparece agora! Por que não apareceu antes, quando a gente deu as costas pra ele igual a um idiota? QUÊ?! Mensagem? Mulher! A gente não tem WhatsApp! Que mensagem é essa? Você só disse que a gente tinha que destruir a chama! Destruímos e agora... Mensagem? Que humanidade! A gente matou todo mundo! Nossa! Se a caixa infectou todos os deuses com os males... Por que somente você, Afrodite e a rainha de Poseidon ficaram imunes a isso? Jogo feminista! Né? Esperança! Você quer me dizer que essa carnificina toda foi motivada por esperança? Esperança não é o símbolo de um cara obcecado por morte e vingança! Tudo bem, eu entendo que a Pandora quis dizer o quê? Por mais que essas coisas estivessem perdidas, pra ele, no final, ele acreditou! Mas isso não se aplica no cenário do Kratos! Tudo bem, eu lembro... É o que eu perdia! Isso é por isso que você deveria me dar o poder! Como é que eu daria o poder pra um espírito? Eu entreguei sua reenvolução, Jonsu! É terminado, Athena! Você me daria de me derrubar... ... novamente? E como eu mataria o espírito, mulher? Olha... Pra Deus da sabedoria, você tá precisando de umas boas aulas e tá tudo errado comigo, hein? Que tal? MF, Deus dos Pecados! Né? Então tá, né? MF aqui, meu! Não vou rir em mim se você gostou desse vídeo e quer mais pecados, afinal... Ah, é barba maneiro, hein? Queria deixar minha barra crescer, mas eu não posso ficar no trabalho! Cara, deixa o seu like e, é claro, o seu compartilhamento para me ajudar imensamente na produção de mais vídeos como esse! Hum... Every past has its ghosts. Every end must first begin. Mas se o começo do fim foi no God of War 2, com Zeus matando Kratos, por que haveria um outro... Bom, tem a Gaia, tem o carecão, então sim! Greatestara de volta, pois em breve está tudo errado com God of War, Ghost of Sparta! Bom, então é isso galera, eu espero que vocês tenham curtido. Como vocês perceberam aí, eu comecei já fazendo reacts justamente porque o vídeo é muito grande. Então não teve aquela introdução no início, mas agora sim eu peço para vocês deixarem seu like se vocês gostaram do vídeo. e se inscrevam no canal se não for inscrito, beleza? Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, se cuidem, até a próxima e tchau! Hahahaha Olha só, não to cancha isso aí, meu caro Silvio Gomes. Eu tenho que falar uma coisa para você, meu velho, você tem que se inscrever no canal do Alexandre na área, por que? Porque se você não fizer isso, vai ter que beijar esse parou do negão. Aleixandre na área. Baaaaaaaaaah